Também Não Такatec És Tec? Não Pobrecito! A dona um sato, que no tec carrega 10€ e tem 10€ de saldo Por isso é que estás assim magrinho Não há guito? Não há biscoitos Vá! Toma e vai dar à dona que ela precisa E tu também Tec dá 10€ e a tua rede Tec é o único, sem limites, em que tu não carregas em saldo Ótimo, de que é que precisas?